Onde está a língua? No dicionário? Na gramática? Na verdade, a língua está armazenada na mente de cada falante de uma comunidade linguística. O português não é um livro. A língua é um tipo de conhecimento armazenado na nossa memória. Ela é como um aplicativo instalado no nosso cérebro. E esse aplicativo, assim como qualquer outro software, funciona realizando computações. Uma computação é um processo que pega uma determinada informação, que é chamada de input, e a transforma para gerar um novo produto, que é chamado de output. Por exemplo, quando a gente quer digitar um texto, a gente toca a tecla em cima de uma determinada letra. Esse toque é um input. É uma informação física computada pelo computador e transformada em informação eletrônica, que é o output da transformação. Nossa mente funciona de maneira parecida. Temos vários aplicativos. Um para visão, outro para audição e assim por diante. Cada um responsável por uma capacidade cognitiva. A língua é um dos aplicativos que compõem a nossa mente. Por exemplo, você já pensou quantos processos são necessários para entender um simples bom dia? Essa informação sonora é, de início, puramente física. Ela chega pelos nossos ouvidos e vai sofrendo uma série de transformações, até virar um tipo de informação que a nossa mente seja capaz de decodificar. Por exemplo, a partir dos sons que a gente ouve, a gente precisa recuperar no nosso dicionário mental o significado de cada palavra identificada. E, no final de uma série de etapas, a gente consegue entender o que essa expressão quer dizer. E como é que a gente sabe tudo isso sobre a cognição linguística? Bom, compreender esses processos é uma tarefa convincada, porque a gente não consegue observá-los diretamente. Mas a gente pode deduzir como esses processos mentais funcionam, por meio de comportamentos observáveis. E a gente faz isso com o que a gente chama de experimentos. Por exemplo, a gente pode convidar pessoas a olharem um conjunto de imagens como esse, ao mesmo tempo em que a gente registra o movimento dos seus olhos e pronuncia algumas palavras. Mesmo que essas pessoas amem gatos ou que estejam com muita fome, ao ouvirem a palavra trompete, elas tenderão a olhar com mais frequência para a figura do piano do que para as outras. E o que isso significa? Observando esse comportamento, a gente pode deduzir que as palavras estão armazenadas na nossa memória em redes de associações. Então, quando a gente ouve a palavra trompete, a nossa mente ativa palavras associadas a ela. Ou seja, ativa palavras que compartilham com a palavra trompete algumas de suas propriedades. Piano também é um objeto. Piano também serve para fazer música. E é por isso que a gente vai tender a olhar para objetos relacionados, como um piano. Vendo como as pessoas se comportam em situações controladas em laboratórios de psicolinguística, a gente consegue analisar teorias sobre como a língua funciona na nossa mente. Outra forma de investigar a língua é observar situações naturais. Às vezes, as pessoas apresentam alguma condição natural que permite estudar os mecanismos da mente. É o caso das afasias. Quando uma pessoa sofre uma lesão no cérebro, como um derrame, que afeta regiões responsáveis pela linguagem, ela desenvolve problemas em elementos específicos da língua. Por exemplo, um afásico pode perder a capacidade de acessar os nomes de instrumentos musicais sem perder a capacidade de acessar outras partes do seu dicionário mental. Observar que diferentes partes da língua podem ser afetadas seletivamente nos mostra, por exemplo, que a língua é, na verdade, um conjunto de subaplicativos interdependentes. Pode ser comum pensar que a língua é um conhecimento que está nas gramáticas, nos dicionários ou nos livros. Mas as pesquisas diárias, como a psicolinguística ou a neurolinguística, mostram que, na verdade, a língua é um conhecimento que está na mente de cada um de nós. Você pode conhecer um pouco mais sobre o funcionamento das línguas clicando nos links para acessar nossa série de vídeos. Legenda Adriana Zanotto